A UFRN tem um canal de atendimento à comunidade que muita gente não conhece. Você, sabe como funciona a ouvidoria da UFRN? A repórter Beatriz Leão foi até lá para conferir. Elogios, críticas, dúvidas, reclamações e outras demandas da comunidade em geral são recebidas pela ouvidoria da UFRN. Segundo o dirigente da ouvidoria, as denúncias mais recorrentes são os conflitos nas relações humanas. Conflito de professor-aluno, conflito de chefia com o seu servidor, a relação professor-professor, há problemas de assédio moral também, problemas de toda a ordem na universidade. Aqui é uma verdadeira cidade, nós temos 45 mil alunos, só alunos são 45 mil e mais terceirizados, servidores e funcionários. Eu acho que dá uma clientela de aproximadamente 60 mil pessoas aqui na universidade. Então os problemas são enormes e as pessoas se preocupam com os serviços que a universidade presta à comunidade e há reclamações todos os dias. Em janeiro a julho desse ano, cerca de 1.300 pessoas já deram entrada em processos na ouvidoria da UFRN. As reclamações podem ser feitas via SIGA-A, por e-mail ou até presencialmente. As denúncias feitas pelo SIGA-A são registradas no próprio sistema. Já nas feitas por e-mail e presencialmente, o registro é realizado no papel. Não importa onde foi feita a denúncia, a vítima sempre terá a garantia do sigilo. Abre o procedimento e encaminha para o departamento, para a coordenação do curso, se for o caso, com o estudante. Se for servidor, a gente manda para o setor que ele trabalha. Sendo professor, também a gente manda para o diretor do centro, para o chefe do departamento. Esse procedimento segue com um prazo de sete dias para uma resposta. Ou seja, tanto a coordenação do curso, o diretor do centro, o chefe do departamento, o dirigente de unidade, abre essa discussão com os atores envolvidos, tentando conciliar e construir uma solução. Geralmente, há toda uma atenção especial com a ouvidoria para dar uma resolutividade do problema. Apesar da equipe reduzida, formada por um ouvidor, uma recepcionista e uma psicóloga, os estudantes acreditam na capacidade da ouvidoria em solucionar as demandas. Eu creio que sim, mas eu acho que os estudantes deveriam ter um pouco mais de interesse em tirar suas dúvidas. Eu acho que isso é uma ferramenta que deve ser mais utilizada aqui na UFRN. Nunca prestei nenhuma queixa, mas se acontecer alguma coisa, só não sei onde recorrer, porque a maioria das pessoas não sabe que existe. Eu mesma não sabia até há pouco tempo, mas precisamos, vou procurar. Acredito que ela funciona assim, porque tem colegas que dizem que já reclamou e dizem que serviu para alguma coisa.